Esta é a rua 3 que liga o Carlos Bezerra 1 com o Carlos Bezerra 2. A situação da rua é esta. Veja, ali passa o córrego Queixada. Mas a situação, a ponte foi construída muito baixo, na verdade uma passagem aqui para fazer ligação entre os dois bairros. E aí com a chuva, veja o que aconteceu. O pequeno córrego encheu, que é o córrego Queixada, e inundou atravessando pela rua. Os motoristas, eles se arriscam passando ali, correndo inclusive o risco de cair. De repente a passagem pode ter sido levada pela água, mas moradores aqui dizem que a situação esteve bem pior, porque a água baixou bastante. Mas ela já chegou até aqui, né, a água? Chegou até aqui, rodeou ali por trás, ali todo dia ali, atingiu lá o galinheirinho que a gente tem ali. Muita água mesmo. Atingiu a cozinha ali, pode lá ver lá. Se quiser filmar lá, você vê? Entrou aqui. Vem cá, Juarez, vamos mostrar. É na casa da senhora aqui, né, que a água entrou? Foi na casa dela ali, olha. A gente vai mostrar. Depois nós vamos voltar para mostrar a situação da rua, que realmente está completamente acabada. Nem parece que foi feito asfalto na Rua 3, ligando o Carlos Bezerra 1 com o Carlos Bezerra 2. Como é que é o nome da senhora? Geni. É dona Geni que mora aqui, né, dona Geni? Olha, está derramando água até agora. Só não entrou aqui dentro porque a gente aterrou, né? Fez um aterramento provisório aqui. Provisório. Mas aí a gente teve que arrancar as tábuas, né, para a água descer. Para a água descer. Mas foi muita água, era muita água? Foi muita água. A senhora ficou assustada com certeza. Ah, eu fiquei, né, porque nunca aconteceu isso. Mostra aqui, Juarez. Olha, daqui para lá tem mais pontos lá em cima que o nosso cinegrafista vai mostrar. Olha, olha como é que está a rua. A água completamente destruída. O asfalto foi arrancado, o asfalto mal feito, que acabou destruindo com a força da enxurrada. A água que desce, olha, desde lá em cima, mais ou menos 300 metros, a gente observa uma cratera que abriu no meio do asfalto. A gente daqui pode observar que do outro lado lá também o asfalto foi comido dos dois lados. Ficou apenas no meio, abrindo a passagem para os veículos. Mas com o passar do tempo e com as chuvas constantes, com certeza todo aquele asfalto vai ser destruído. Situação de uma obra mal feita e que acaba prejudicando a população. Aqui do outro lado a situação é bem pior. Podemos observar a plantação de quiabo, milho, verduras, né, uma hortaliça que tem aqui. A água tomou conta. É da senhora, né? Como é que é o nome da senhora? É Maria Paixão. A horta é minha sim. Vamos lá, dona Maria, mostrar aqui, ó. A dona Maria, inclusive, colheu alguma coisa antes da chuva, né, dona Maria? Que a senhora conseguiu colher aqui, ó. Antes da chuva. E o resto está tudo inundado ali. A gente está sofrendo aqui já há muitos tempos. Já tem 12 anos que eu moro aqui. E todo ano é esse sofrimento. Aí eles vêm, fazem a rede de esgoto. Aí fica aí tudo sem liberar e a gente fica nesse sofrimento todo aqui. Isso aqui é o nosso ganha-pão. E a gente está aí sofrendo amargamente com essa situação. Toda vez que chove é essa situação. Aí você planta, aí a água leva tudo embora. Praticamente destruiu tudo, né, dona Maria? Destruiu tudo. Tudo submerso aí na água desta forte chuva da tarde de sábado aqui em Rondonópolis. Trazendo prejuízos para os moradores, principalmente dessa região aqui, Carlos Bezerra 1 e Carlos Bezerra 2.